Essa! 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 Eu sei lá, meu! Vamos lá, Trapica! Show! Tem uma colega no serviço cheia de nome toca diz que não dá confiança e que não suporta a gente burra, de repente tudo muda. Ganhei no Totobola Minha vida melhorou Até pra jantar me convidou Só que quando a gente mora é demais O santo desconfia Quando a gente mora é demais O santo desconfia Quando a gente mora é demais O santo desconfia Quando a gente mora é demais O santo desconfia Aquele patrão que me promoveu Sem fazer nada E o meu salário Que subiu de repente Aguardou Eu tive um namorado E a mãe dele não me gostava Todos os dias reclamava E eu não zambi falai Deus, que mal eu fiz Pra viver tão infeliz Me chamava de lixo Me chamava de lixo De repente tudo mudou E joguei no Totobola E a minha vida melhorou Até pra jantar me convidou Só que quando a gente mora é demais O santo desconfia Quando a gente mora é demais